A polícia prendeu o suspeito de estrangular um cozinheiro durante um latrocínio, roubo seguido de morte aqui em Manaus. O homem era garoto de programa e colega da vítima. Felipe Reis de Araújo foi preso em casa ainda na semana passada no Coroado, zona leste de Manaus. Segundo a polícia, é ele quem aparece num vídeo carregando uma televisão. A TV foi levada da casa do cozinheiro Elias de França Farias no dia 18 de novembro do ano passado. Três dias depois, a vítima foi encontrada estrangulada com um fio elétrico dentro de casa no Novo Aleixo, zona norte da cidade. A vítima era homossexual e na verdade já tinha feito um programa, conheceu o autor na rua e o chamou para fazer um programa em troca de 200 reais. A partir disso foram feitos mais de dois programas e ele sempre com a promessa queria pagar esses programas posteriormente. E pela última vez ele chamou o autor para um último programa e queria pagar os atrasados, segundo o autor, o que não ocorreu. E segundo o autor, eles iniciaram uma discussão, uma briga mesmo. E o autor do fato desferiu um golpe nele de artes marciais que acabou, ele desfaleceu no momento. O cozinheiro ainda teve as mãos e pés amarrados pelo suspeito que já tem passagem pela polícia pelo crime de roubo. Felipe foi indiciado por homicídio qualificado e furto. Aqui na delegacia, o suspeito alegou que era garoto de programa e que matou o cozinheiro porque queria receber a quantia de 600 reais referente a programas que fazia com a vítima. E eu gostaria de destacar também que esse crime não foi por intolerância de gênero, não foi um crime de homofobia. Até porque ele se relacionava com a vítima, ele apenas se aproveitou da situação, que ficou alerta para a população também. A questão desses programas, você levar um desconhecido para a sua casa, se pôr em uma situação de risco, pode acabar ocasionando isso. Não é o primeiro caso que nós temos aqui. Felipe deve ficar preso na sede da delegacia especializada em homicídios e sequestros e a polícia vai solicitar que a prisão dele seja convertida de temporária para preventiva. Eleitores de Novo Aripuanã, no interior do estado, vão às urnas nesse domingo para escolher um novo prefeito. As urnas e o efetivo que vai garantir a segurança da eleição suplementar embarcaram hoje rumo ao município. 36 urnas vão ser usadas no pleito. A justiça eleitoral fez um embarque hoje e levou 14 de reserva. Os eleitores ainda vão votar sem a identificação biométrica. A biometria está ocorrendo, foi iniciada agora em novembro, depois da eleição suplementar para governador. Porém, nessa eleição de domingo, dia 4, agora, os dados serão normais, a votação tradicional. Ainda não vai ser aplicada a biometria, porque o percentual ainda está baixo lá de atendimento. Policiais militares, homens da Força Nacional e policiais federais também já estão a caminho do município. Eles deixaram a capital na manhã desta terça-feira. E o município tem um histórico de violência, tanto de crimes praticados contra autoridades, como também dano ao patrimônio público, no caso, o cartório eleitoral, em pleitos anteriores. Pouco mais de 12 mil eleitores voltam às urnas nesse domingo em Novo Aripuanã. A eleição suplementar foi convocada depois que o prefeito teve o mandato cassado. A Minadab Meira Santana, do PSD, foi afastada do cargo depois de ter sido condenado pelo TSE por não comprovar a execução de serviços contratados pela prefeitura. O presidente da Câmara assumiu o cargo. Novo Aripuanã fica no sul do Amazonas, a 227 quilômetros de Manaus. São 36 horas de viagem de barco até lá. Ano passado, uma confusão fez o governo reforçar a segurança no município. Populares destruíram a única delegacia da cidade para apedrejar e matar uma mulher que causou a morte de duas crianças. O histórico de conflitos no município deixou o sistema de segurança em alerta para as eleições de domingo. Além de Novo Aripuanã, Novo Ayrão e Apuí também vão ter eleições municipais suplementares este ano. Ou seja, os eleitores vão às urnas três vezes em menos de dois anos. Voltam em outubro para escolher deputados, governador e presidente. Agora o futebol, porque amanhã tem jogo pela Copa Verde na Arena da Amazônia. O Manaus Futebol Clube recebe o Remo do Pará. E o time amazonense treinou hoje. A repórter Meisha Piyama acompanhou. É isso mesmo, Mariano. O Manaus Futebol Clube, que é um time novo fundado em 2013, vai estrear amanhã pelo Copa Verde e vai enfrentar o Remo. O Remo que é um time aí de tradição do futebol da região norte. Os jogadores fizeram reconhecimento aqui do gramado para tirar um pouco da atenção e acalmar os ânimos. E nós conversamos com o técnico Vladimir Araújo, que falou um pouco da expectativa para o jogo de amanhã. Dentro da nossa casa a gente tem que tomar a iniciativa do jogo, buscar essa vitória e automaticamente quebrar esse tabu. Então é que é o pensamento nosso. E só lembrando que a partida é amanhã, a partir das 20 horas aqui na Arena da Amazônia. E para você que pretende assistir o jogo, os ingressos vão estar disponíveis somente amanhã na bilheteria da Arena Poliesportiva, no valor de R$ 30,00 a inteira e R$ 15,00 a meia. Independente do resultado, vale ressaltar que o Manaus vai ter um segundo jogo e dessa vez vai ser em Belém do Pará, mas ainda não tem data definida. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, May. No próximo bloco, alta temporada faz subir preço de passagens de barco para municípios paraenses. E o estoque crítico faz o Emoan convocar novos doadores com urgência para o carnaval. É já, já. E aí